Fala, torcedor Santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz, seja muito bem-vindo ao canal. Falamos exclusivamente de Santos Futebol Clube todos os dias. Todos os dias que você vier aqui, tem novidade no canal da gente comentando as notícias, tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem lives para a gente falar tudo o que está acontecendo com o Santos. Então, se você é Santista, eu te aconselho a se inscrever e também a deixar o seu like, que dessa forma o YouTube sempre vai te entregar os meus vídeos. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre as renovações. Porém, algumas questões importantes e até preocupantes, renovações que a gente estava imaginando que poderiam avançar e o Santos conseguir essa renovação quanto antes, porém, estão travadas. A gente vai explicar os motivos aqui, renovações de Gabriel Pirani, Lucas Braga e Caio Jorge. Então, fica até o final para você não perder nenhum detalhe e entender tudo o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. Vamos começar primeiro com a situação do Pirani, ele que está também em ascensão no Santos, ele que chegou na equipe profissional sem tanto alarde assim, mas desde o momento que ele foi escalado como titular, entrou no time do Santos, conseguiu ajeitar um pouco o meio campo, vem sendo uma peça importante, já fez gol, vem dando assistência, tem uma movimentação interessante. Então, é um jogador que tem 19 anos e o Santos também já está tentando essa extensão de contrato, ele que tem vínculo com o Santos até 2022, até 31 de dezembro de 2022, para ser mais exato. E vamos à matéria da Gazeta Esportiva, tem duas matérias aqui que elas se completam, uma da Gazeta Esportiva e uma da Tribuna. Mas vamos começar primeiro com a da Gazeta Esportiva, que diz o seguinte, Em março, o Santos encaminhou um novo contrato de cinco anos para Gabriel Pirani. A negociação, porém, não foi concluída e o cenário atual é bem diferente. Logo depois de Pirani ser promovido ao elenco profissional, o Peixe ofereceu um razoável aumento para o Meia e a oferta foi aceita por seus representantes. Só que o Alvinegro não concluiu a proposta e só foi retomar a conversa quando o armador passou a se destacar e o staff de Pirani resolveu reiniciar as tratativas. Para a gente entender também porque o staff do Pirani resolveu meio que zerar, voltar a estacar zero das tratativas, tem também, até por uma certa forma a demora do Santos, estava com tudo nas mãos e acabou não concluindo essa negociação, mas também tem a questão de uma proposta de um clube do Canadá, que é a informação da tribuna. Leio aqui para vocês. Os dirigentes acreditavam que a negociação seria um pouco mais tranquila, os dirigentes do Santos, mas uma proposta vinda de um time canadense que disputa a MLS tem atrapalhado a prorrogação do vínculo do jogador, segundo apurado pela reportagem da tribuna. O Santos quer renovar contrato por mais cinco anos, que tem um acerto com o Santos até 31 de dezembro de 2022. A gente até comentou aqui, era uma proposta de um pouco mais de 16 milhões para o Santos vender o Pirani, mas o Santos não se interessou, entendeu que era um valor considerado muito baixo, na minha opinião fez o certo, o Pirani daqui dois, três anos vai se valorizar muito mais, é um jogador muito jovem e num time mais organizado, ele pode render ainda mais. Quando o Santos estava todo bagunçado, ele já conseguia se destacar, então acredito que o Santos conseguindo jogar de uma forma mais compacta, mais organizada, o Pirani pode se valorizar e ser vendido por muito mais. Só que está nesse impasse, está nesse impasse. O lado bom é que o final do contrato do Pirani é só em 31 de dezembro de 2022, então tem chão para o Santos ainda conversar com os representantes dele para tentar entrar no acordo. Porém, o tempo vai passando, ele vai se valorizando e pode ser também que os valores de salários, até mesmo luvas, que não é uma prática que o Santos quer aplicar nessas novas negociações, possam aumentar. Então vamos aguardar isso e também contar com bom senso das duas partes, tanto do Santos como também do representante do atleta, do próprio jogador. Dito isso do Pirani, vamos para ele. Há uma das maiores novelas do atual momento que é Caio Jorge. Vai ficar, vai sair, vai renovar, não vai renovar. Vamos tentar entender aqui matéria também na Gazeta Esportiva, que diz o seguinte, o que o Caio Jorge espera para renovar com o Santos? Quando a gente fala Caio Jorge, também a gente pode considerar os empresários, todo mundo que cuida da carreira do jogador. Então vamos lá. Para viabilizar um novo vínculo, os familiares e empresários de Caio Jorge querem condições bem diferentes em relação ao que já foi oferecido pelo Peixe. Caio Jorge entende que tem condição de atuar na Europa em 2022 e não quer sair de graça. Em compensação, existe o temor de ficar e as propostas não serem suficientes para o clube. Ou seja, chega uma proposta de algum clube da Europa, o Santos avalia que essa proposta é pouco e acaba não querendo vender o atleta. A mesma comparação com o Pirani, por exemplo. Chegou uma proposta, o Santos avaliou que é muito baixa e permanece com o jogador aqui. Mesma coisa, o Santos pode aceitar ou não a proposta. Continuando. Dessa forma, o staff de Caio gostaria de um aumento salarial considerável para colocá-lo entre os principais vencimentos do elenco, além de uma redução na multa recisória. Com uma multa menor e mais acessível, Caio Jorge poderia continuar no Santos nesse ano com um salário maior e sem correr o risco de ficar sem jogar no segundo semestre. O Alvinegro, em contrapartida, não sinalizou com um grande aumento salarial e quer pelo menos a manutenção da multa recisória em 50 milhões de euros, o que dá aproximadamente 317 milhões de reais. Os representantes de Caio entendem que um bom valor seria 20 milhões de euros, 127 milhões de reais. Quem cuida da carreira de Caio Jorge não duvida do talento do centroavante, mais entende a dificuldade atual no mercado. Caso com o contrato a vencer, os clubes europeus não investirão pesado e com a intenção é sair pela porta da frente, a ideia é renovar com essa facilidade para a saída no futuro próximo. Olha, eu confesso para vocês que eu concordo com algumas questões do Caio Jorge, principalmente a questão da multa. A multa de 317 milhões de reais, vamos falar em reais, é muito alta. Isso aí nenhum clube vai pagar pelo Caio Jorge. Eu acredito que uma multa no valor de 127 milhões de reais está ótimo. Está ótimo. Nem por 127 milhões de reais, provavelmente o Caio Jorge não vai ser vendido, vai ser vendido por menos. Mas eu acho que colocar essa multa, reduzir essa multa é até considerável, principalmente com o contrato dele vencendo. Vence em dezembro, ele pode sair de graça daqui a um mês praticamente. Então é isso mesmo. Os clubes da Europa não vão investir pesado no Caio Jorge, se pode esperar ele ficar livre e contratar ele sem custos, só a questão de comissão, luvas, que vai sair muito mais barato para o clube do que ter que negociar com o Santos. Então o Santos precisa tomar cuidado em relação a isso. Agora, vencimentos para ele ser um dos atletas mais bem pagos do elenco, aí a gente precisa entender qual que é o teto do Santos, qual que é o jogador mais caro do Santos, que recebe mais, e se isso de alguma forma vai impactar financeiramente no Santos, porque ele pode ser vendido como também não pode ser vendido. O mesmo receio que o empresário do Caio Jorge tem dele ser vendido ou não, o Santos também, você aumenta o salário dele consideravelmente, e se ele fica, você vai tirar dinheiro da onde para pagar? Só que, por outro lado, também vem aquela conversa que a gente sempre pontua aqui. Às vezes você deixa de dar um aumento para um jogador como o Caio Jorge, que vem sendo importante, ele foi importante contra o Palmeiras, fez dois gols, fez gol contra o São Bento, vem jogando bem na Libertadores contra o Boca, taticamente ele foi importante, então é um jogador que está em ascensão. Então, também tem todos esses pontos para a gente avaliar, mas eu concordo que reduziu um pouco a multa, não sei se para 20 milhões de euros, mas acho que dar uma redução na multa talvez possa ser interessante. Nunca o jogador é vendido pelo valor da multa, então talvez seja um caminho para tentar um acerto entre as partes. Agora vamos falar de Lucas Braga. O Lucas Braga tem um vídeo mais detalhado aqui sobre ele, sobre essa questão da renovação, mas só para a gente falar sobre esse trio aqui, mas tem um vídeo mais específico e detalhado sobre o Lucas Braga. Informação da Gazeta que diz o seguinte, O vínculo do atacante Lucas Braga termina em 31 de maio de 2022 e seu representante tenta uma valorização. Braga ganha praticamente a mesma coisa desde que chegou do Luverdense e tem um dos menores salários do elenco profissional. O Santos oferece um aumento pequeno na base salarial com possibilidade de incremento por metas alcançadas. O staff de Lucas Braga entende que o atleta já titular não precisa mais provar a sua utilidade. Além disso, o Peixe não pretende pagar muito com uvas, aquilo que a gente falou da situação do Pirani e do Caio Jorge, prêmio pela assinatura do contrato e comissão. No cenário atual, a negociação está estagnada. A mesma situação do Lucas Braga, que é uma valorização, principalmente agora, que ele meio que é o substituto do Soteudo. Com a saída do Soteudo, o Lucas Braga ganha ainda mais destaque no elenco do Santos e não teve aumento desde que chegou do Luverdense. Então, o salário dele deve ser bem abaixo do que os titulares recebem. Deve ter até menino da base que subiu recentemente que deve ganhar mais que o Lucas Braga. Isso precisa de um ajuste financeiro. Aí eu concordo que o Santos precisa abrir um pouquinho o cofre, abrir um pouquinho o bolso, porque senão ele não vai renovar com o Santos e pode acabar reforçando o rival ou até mesmo sair com mais facilidade para outro clube. Então, o Santos precisa de uma certa atenção em relação a Lucas Braga. E também o Caio Jorge, essa questão da multa. Eu acho que você pode ser um pouco mais acessível, mais maleável em relação a isso. A questão do salário aí realmente tem que ver com o Santos. E também a questão do Pirani. Não pode demorar muito, porque senão o jogador vai se valorizando, vai se valorizando e acaba que fica uma situação insustentável. Uma negociação que estava nas suas mãos, você pode acabar perdendo o controle. Então, vamos torcer para que o Santos consiga o melhor dos caminhos nessas três situações. O Caio Jorge. Se conseguir manter o Caio Jorge nessa temporada, muito bom. Até para a gente ter mais tempo para desenvolver o Marcos Leonardo. Para o Marcos Leonardo ser o cara de 2022, assim com a saída do Caio Jorge. Agora, se o Caio Jorge já for vendido nesse ano, pelo menos que o Santos consiga alguns milhões, para que ele não saia de graça e seja mais um jogador que deixe o Santos com prejuízo, digamos assim. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, arroba na de la luz no Twitter e no Instagram. E todos os dias temos vídeos aqui no canal para você ficar bem informado de Santos Futebol Clube. Deixe aqui nos comentários qual jogador você renovaria, qual jogador você não renovaria, se você está de acordo, se você não está de acordo. Enfim, comentários todos de vocês aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.